Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês o sexto episódio aí da série Extinto Primitivo. Onde mano, recrutei uma galerinha aqui boa, no caso quem é o dono da tribo né, é outro jovem né, não é eu. Coloquei aqui, mas mano o pessoal tá fazendo o que pode aqui ó, fizeram uma parte de madeira tá ligado? Fizeram uma parte de madeira, outra parte de pedra e tal, tete, o pessoal tá trabalhando velho. E eu, como não sou folgado no caso né, o pessoal fez foundation, como é que eu falo, não é foundation não cara. É no caso, o que é aquilo ali em cima cara, é uma caixa d'água voadora. Então é o seguinte, o pessoal eles colocaram bastante, como é que eu posso dizer pra vocês? Eles colocaram bastante pilar né, aonde, caraca, onde é que sobe depois cara, se eu descer daqui? Primeiramente deixa eu me sintonizar e achar o local que desce cara, que eles fizeram uma base bem, bem, um localzinho estratégico aqui cara. Um local muito bom, tem uma casa totalmente destruída, não sei de quem que é. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais uma, deixa eu ver aqui, vão demolir a cama, já dá pra demolir, então já era. Olha só cara, tem um cara aqui ó mano, é o Bruno. Vamos ver o que ele tem aqui. Cara, ele tem alguns itens aqui, vou pegar tudo aqui e vamos ver o que acontece mano. Deixar o cara aí peladão, ele deixou a cama dele ali. Cara, onde é que eu vou velho? Na boa, não tô sabendo onde é que a gente vai aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou. Porque vai que eu desço pra onde não se deve né mano. Deixa eu colocar os itens aqui, que a gente vai começar a farmar tá ligado? A gente vai começar a ir atrás de itens, farmar e tal. O cara fez até uma placa ali, vou colocar aqui também o negócio aqui, deixa eu ver o que mais tem. Tete, couro, carne podre, não preciso. Vamos lá galera, vamos lá ver se a gente consegue descer daqui sem morrer cara. É aqui que desce galera, é aqui? Deixa eu ver aqui. Vixe, caraca velho, onde é que desce aqui mano? Aonde desce aqui irmão? Deixa eu ver aqui, porque eu tenho que descer e depois subir né mano, eles subiram por algum lugar. Eu vou descer aqui mesmo cara, eu vou descer aqui, depois eu quero ver pra subir. Se subir me ferrei cara. Aonde que sobe aqui? Não sei, eu acho que é dando a volta lá. Ou dá pra subir por aqui, não sei. Eu vou dar uma olhada aqui galera, ver o que dá pra fazer aqui. E o que eu acho bacana cara, do jogo aqui. Caraca velho, olha onde é que eles foram fazer a base. Totalmente, numa localização totalmente diferente daquilo que eu tô acostumado. Fizeram no alto de uma colina mesmo. Localização que eles estavam falando pra mim que eu ia tá fazendo. Olha, tem um lugarzinho plano bem da hora aqui. Mas infelizmente galera, o pessoal coloca essas pilastras aqui que não sei pra que cara. Só pra atrapalhar respawn. E aqui tem bastante gringo, só que tem algumas tribos que tá predominando o server. E a gente tá resolvendo fazer várias coisas aqui no servidor. E o instinto primitivo com os inscritos cara, sempre vai ser uma série que eu vou tá jogando com vocês. O pessoal tá totalmente offline, vocês viram? Todo mundo dormindo lá em cima cara. Todo mundo offline. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Já dei uma defecada ali. Vamos ver se a gente consegue pegar madeira. Eu vou dar a volta aqui galera, pra saber por onde que eu vou subir cara. Eu preciso saber aonde eu vou subir, nossa. Deixa eu matar um dodô aqui. Vai que eu preciso de carne aqui. Chega aí dodôzinho, morre. Aqui na fiome. Pronto. Cama a gente já tem, então eu posso ficar sossegado cara. Beleza. Cara, deixa eu ver aqui. Não, não... Ai, cara. Que isso? Sai! Ô louco mano. Mega neura chata velho. Caraca. Mano, cê é louco. Quase me matou velho. Quase me matou, quase fui. Vamos lá. Já foi. Cadê? Cadê cara? Tá ali. Ah, tá aqui, tá aqui. Vou tá pegando aqui. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vou ver se eu dou a volta aqui pra ver se eu consigo subir. Nossa, deu um rollback aqui pra falar pra você, hein. Eu vou ver se eu consigo subir por aqui. Cara, não dá pra subir velho. Eu acho que essa agorizada fez uma casa onde não dá pra subir, meu irmão. E eu tô com sede, cara. Eu tô com sede. Tô morrendo. Tô todo lascado. Tô todo ferrado. Deixa eu ver aqui, cara. Vai. Vamos recuperar a estamina aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E, mano, o bagulho vai ser louco. O processo vai ser lento. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou dar a volta pra pegar água, cara. Pra ficar mais fácil. Eu quero saber como é que faz pra subir ali, cara. A estamina acaba muito rápido, cara. Depois, se você começa a ficar com sede, sua estamina acaba que é uma delícia, cara. Deixa eu ver se dá pra... Ah, aqui, ó. Dá pra subir aqui, ó. Não dá. Olha lá. Ah, não. Não dá, cara. Eles são ninja. Molecada foi ninja aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comer aqui. Deixa eu jogar isso aqui. Pelo menos pra dar uma aliviada na fome aqui do camarada. Na sede. Eu preciso achar a localização, gurizada. Onde é que vocês... Caraca, velho. Pra saber como é que eles subiram ali. Deixa eu ver. Aqui não dá pra subir. Ó, aqui, cara. Aqui. Ah, achei, ó. Isso aqui mesmo, ó. Aí, ó. É, achei a localização, velho. Depois de apanhar muito, achei a localização. Deixa eu guardar algumas coisas aqui no baú, galera. Porque aqui, a tribo, o pessoal vai perguntar qual tribo que é a metralha. A tribo é a IDM, cara. Vocês querem... Ah, eu tenho até a cela de fiome aqui, cara. E a gente não foi raidado ainda. Ainda não fomos raidados? Ainda não fomos. Deixa eu ver aqui se alguém tem frutinha aqui. Não, não vou pegar nada do corpo, não. Deixa eu me virar aqui embaixo. Eu vou descer aqui embaixo. Então, achei a localização pra subir aqui mesmo, ó. Sobe aqui, ó. Vem aqui. Depois vem aqui. Depois vem aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar a água aqui. Pior que eu vou ter que descer lá embaixo, galera. Nossa, é isso aí, galera. É o gama que eu deixei muito alto. E eu tô muito alto mesmo aqui, cara. Deixa eu descer lá. Aquilo ali é um piteiro normal. E o pessoal que tiver afim de participar da série... Caramba, eu falei aí no microfone. Deve ter estourado o ouvido de meio mundo aí. O pessoal que quiser participar da série... É Instinto Primitivo. Basta deixar nos comentários, metralha. Eu quero participar da série. Vai estar participando, cara. Ah, olha lá o pessoal. Aí, ó. E aí? Olha lá. Já tem gente on, cara. Já tem gente on. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos ver se dá pra descer aqui. Não dá. Nossa. A estamina do camarada... Ela cai muito rápido quando ele tá com sede. Infelizmente, isso daí... Olha lá. Não tem jeito. Agora, principalmente pela situação que eu tô. Eu vou lá tomar água rapidão. Vamos lá tomar água. Vai dar tempo. Vai, recupera a estamina, meu jovem. E a fome tá de boa, cara. O problema é a estamina agora. E eu vou formar um pouquinho de madeira. Alguma coisa pra gente tá terminando aquela base ali. Passar pra madeira, né? Que o pessoal já liberou pra pedra. E eu nem liberei nada ainda, cara. Deixa eu ver aqui o que eu liberei aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar um pouco de madeira aqui, galera. Aproveitar que eu tô aqui embaixo na parte da praia. E, galera, Instinto Primitivo aí. Sexto episódio. Espero que vocês estejam gostando da série. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E, mano, é nóis, cara. A série vai dar continuidade aí, velho. Eu queria tá gravando aí mais séries do Ark. Mas, por enquanto, a única que tá me interessando é a Instinto Primitivo. Porque, mano, eu quero entender como que é jogar no modo primitivo, tá ligado? Como que é jogar no modo aonde você... Porra, o bagulho é zica, cara. O bagulho não é simples assim, só chegar e jogar. A gente tem que fazer muitas coisas ainda. Tem que passar a base pra pedra. Depois fazer os berremotes. Fazer as coisas e tal. Algumas bases foram raidadas. Algumas pessoas desistiram do server. Como eu posso notar no server. Ah, meu metrário, o server tá abandonado. Tá abandonado. Mas podemos encher de BRs aqui nesse server? O que vocês acham? Vamos encher de BRs aqui, cara? Vamos encher de pessoas boas. Sendo que a... Caraca, velho. Vamos fazer uma machadinha aqui? Vamos fazer uma? Só, só, só. Ah, tem madeira de palha lá no baú. Ah, não. Beleza. Opa, tamo chique aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar pra aí que eu vou pegar mais. Isso. Vou pegar mais. Porque, pelo menos, a gente acaba... Passando a base, né? No caso, pra pedra. Sei lá, alguma coisa. Vamos ver aqui se sai. Não sai isso aqui. Eu preciso renovar o bagulho ali, mano. Eu preciso... Cara, e tem bastante pedra aí pra gente tá utilizando. Deixa eu ver aqui. Aê, já melhorei o machadinho ali. Deixa eu pegar mais coisa aqui. Agora eu vou pegar mais madeira. Vamos pegar madeira. Depois a gente foca nos outros itens, né? Deixa eu ver aqui. É um piteiro ali. Eu já pensei que era outra coisa, cara. Eu tô esperando, galera, pra gente tá fazendo um sistema novo. No caso, um sistema da base aí, pra gente tá mudando essa base aí, pra pedra o mais rápido possível, cara. Porque, mano, aqui... Eu fui raidado, vocês sabem, né? No último vídeo eu mostrei lá que eu fui raidado. A gente... É... É... No caso, não... Não mostrei no último vídeo, né? Eu acho que é esse vídeo que eu tenho que falar que eu fui raidado. Por isso que eu tô aqui com a galerinha. É, eu fui raidado, cara. Aquela basezinha que eu passei de madeira e tal. Aquele sofrimento. Sozinho, cara. Forever alone. E, de repente, a hora que eu entro, eu fui morto e não achei mais a base. Não achei. Perdi a base. Tô sozinho aí, esperando, né? As coisas acontecerem. Foi que aconteceu que a gente tá aí atrás agora de resolver isso daí. Mas, então... Agora a gente vai ter que começar tudo de novo, né? Porque a minha intenção era o quê? A hora que eu terminasse de passar aquela base para a pedra, né? Eu ia tá domando alguns bichos. Domesticando alguns bichos. Indo atrás de... 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 De rex. Indo atrás de bicho pra tá dando proteção. E também fazendo as proteções com a plantinha. Algumas pessoas falaram pra mim, metralha. O Quetzal agora não presta mais pra nada. Por quê? Porque não dá pra fazer Quetzal de guerra. Porque ele não atira, não faz porra nenhuma. Então, galera. Isso daí vai ser um pouco mais... É... Vamos dizer assim. Mais igual, né? No caso. Deixa eu pegar a frutinha aqui. Que eu tô com fome, cara. É... Vai ser um pouco mais igual. Como assim, metralha? Como assim mais igual? Por que não vai vir aqueles caras com aqueles Quetzal cheio de bagaceira lá? É... Metendo sarrafo em todo mundo. Atirando. E, mano. Vai ser um negócio um pouco mais igual, né, mano? Um bagulho um pouco mais... É... Vamos dizer assim. Mais leal. Pra ser sincero, né, cara? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui de frutinha. Vamos comer frutinha. Cara, o negócio tá tenso, mano. Olha lá. O rapazinho já foi lá ver lá o que que eu joguei pra ver se é algum item importante. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou levar toda a madeira pra lá. Que eu acho que é o que vai virar o que eu tá fazendo agora. O que que vocês acham, galera? E mais uma coisa, cara. A gente vai tá fazendo aí alguns vídeos aí de Ark mais focado no Xbox, né? O pessoal tava falando metralha atrás, mas no Xbox e tal, não sei o que. Se vocês quiserem alguma coisa do PC, deixa nos comentários que eu vou tá trazendo também. Mas isso daí vai depender muito dos comentários de vocês, o que vocês querem ver e tal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu comer mal um pouco aqui. Opa, e sim, cara. Tô aumentando bem. Eu vou aumentar mais um pouquinho o dano aqui. Porque eu quero, na hora que eu dar uma pancada em Neguinho, Neguinho deitar pro chão, velho. Deitar pro chão. Deixa eu ir lá levar essa madeira que eu tô aqui. Né? Pelo menos eu já fico mais suave, mais tranquilo, mais favorável. Ó o parceiro aqui. Ele tá só olhando, admirando a situação. Oi, tudo bem? Tá parado ali, cara? Domei um parasauro e você entrou. Ah lá, ele domou um parasauro. Por isso que ele tá com a... Olha lá, olha o sisteminha dos rapazinhos entrarem, velho. Saco de dormir, proprietário Rian e tal. A galera... Olha lá, ele domou um parasauro, cara. Aí, ó. Aí sim, hein, mano. Deixa eu mandar aqui. Aí sim. Como sempre, né, galera? Como sempre. Aí sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar tudo aqui. Beleza. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tem algumas coisas. Deixa eu ver. Não tem mais nada. Cadê a cela, cara? Tinha uma cela aqui de parasauro, não tinha? Fiômea, cara. É, tem uma cela ali, mas é de fiôme. Aí sim, ó. Level 14. Ah, tá bom. É insano ainda o nome. Mas toma aí, cara. Deixa eu descer aqui. Eu vou tomar água. Vou descer lá. Cara, nunca vi um bichinho ter tanta sede assim. Cara, onde é que desce? Desce aqui. Desce aqui, metralha. É aqui? Caraca, quase morri. Eu tô mais perdido que segue tiroteio, mano. Aê. Aê, cara. Vamos descer lá, galera. Eu vou pegar água. Cara, a estamina cai que é uma delícia, velho. Nossa, quase morri. O quê? Toma aqui o quê? Opa, valeu, cara. Valeu. Aí a frutinha aí. Tá quase morrendo, mano. Level 12. Dá um estilingue, mano. Dá pra dar umas pedradas nos bichos aí, mano. Dá pra dar umas tijoladas nos bichos aí. Aí sim. Deixa eu colocar aqui. Valeu. Vou pegar um pouquinho mais de pedra, de madeira, no caso, que é o que a gente precisa, galera. Deixa eu ver aqui. Eu vou vir aqui, ó. Essa parte aqui tá com bastante floresta. Aqui tem bastante parte pra tá desmatando. Vou desmatar tudo aqui, aproveitar o embalo. Acho que eu vou descer lá embaixo pra aproveitar e tomar uma água, cara. Senão, daqui a pouco, começa de novo a ser de vim babando em cima. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Olha só o gama, o jeito que tá. Isso porque o gama meu, eu não aumentei. Ele tá normal. Mas eu não sei o que tá acontecendo com o jogo até ele se acostumar, né. Opa. Entrei até dentro d'água aqui, cara. Bom, piteiro, level 56, é isso? 36. Eu vou pegar uma madeira aqui, galera. Vamos começar um farm insano aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. E, galera, o próximo episódio eu quero ver se eu consigo já tá passando a casa inteira pra pedra, né. No caso, eu vou ver com o pessoal aqui como é que vai ser. Vou ver se eles vão tá dando um jeito de passar ela inteira pra pedra. E eu tenho que liberar também, né. O sistema de pedra aí e tal. As paredes, foundation de pedra pra tá ajudando também. Pra não tá ficando naquela situação monótona da gente tá. Poxa, ô, metralha, metralha, ô, tem que passar pra pedra, metralha, tem que fazer isso, metralha, tem que fazer aquilo. Então eu quero ajudar o máximo que eu posso na tribo aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa. Opa, puta, susto, velho. Não assustou não, tio. Olha lá, level 10, cara. Ele tá jogando um monte de coisa aqui pra mim. É roupa. Aí sim, cara, é roupa. Aí sim, eu acho que ele tava ficando assim meio complicado assim. Eu tô pegando madeira. Pegar madeira, pegar madeira, madeira, madeira. Galera, eu acho assim que vocês não tão cansados de ver eu pegando madeira, pedra, as coisas. Se vocês tiverem, deixem nos comentários aí que eu não tenho o que fazer. Ah, diminui a fome. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pegar um pouquinho mais de... Cara, madeira aqui tá complicado, hein. Se a gente conseguisse pelo menos os machados de metal, algumas... Né? Seria mais fácil, mas tá meio difícil hoje, hein. Não que tá difícil, é o farm que tá meio complicado. Deixa eu ver aqui. Ah, acabou. Vamos lá. Deixa eu pegar palha, então. Aproveitar aqui que a gente já tá embaixo, galera. Porque é o seguinte. Palha a gente vai usar bastante. Então eu pego madeira, palha. Aí depois a gente já pega e já dá um talento na base. Porque, mano. Precisamos de 23 couros. Opa. Eu vou ver se a gente dá um jeito no couro aí. Acho que deve ser pra fazer, como é que chama? Ah... Ah, esqueci o nome. Vou fazer a cela da fiômia lá. Da fiômia não, da... Parasauro. Acho que é isso que ele quer. Deixa eu pegar aqui a... Coisa aqui. Deixa eu subir pra base agora. A base é ali, cara. Vamos subir lá na base. Vamos sossegadinho. Esperar a estamina subir. Tem um barco ali na frente. Não sei se vocês estão notando, mas parece que tá cheio de plantinha. Cheio de coisa aí. Olha lá. É isso mesmo. Cheio de plantinha mesmo, cara. Deixa eu dar uma olhada ali. Tomara que não seja barco inimigo, que se não arrebenta com nós, cara. Deixa eu ver aqui. Eu nem vou atrás disso aí, cara. Vamos lá. Vamos subir aqui em cima. Não é aqui que dá pra subir, não. Esperar a estamina recuperar. Porque olha, cara. Eu nunca vi um rapaz pra ficar cansado, cara. Olha o jeito que ele fica cansado. Ele fica muito cansado. Muito rápido. Deixa eu ver aqui. Vou tá pesado. Vai aqui que a gente sobe. Aperta o saco de dormir, cara. Aí, ó. Rapidão aqui. Eu achei que tava cansado aqui. Não queria já subir. Galera, mas é o seguinte, cara. Vocês viram aí que a gurizada aí, ó. Tudo aqui, ó. Junto, ó. Fizeram o que tinha de ser feito, cara. Eles conseguiram aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Já. Eles conseguiram fazer a casa. Conseguiram fazer um monte de coisa aqui. Mas a gente vai tá dando continuidade. Vamos tá passando a base inteira pra pedra aqui. Vocês podem ver que já tem algumas paredes de pedra aqui que eles já fizeram. Logo, logo a gente vai tá passando inteira pra pedra. Tudo certinho. Aí vai ficar mais difícil do pessoal tá raidando, né, mano. Você tá ligado que raid a gente não vai deixar que aconteça novamente. Porque é o seguinte. A gente vai dominar esse server aqui de uma forma ou de outra, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Hoje só foi um farmzinho. E mostrar pra vocês que eu tô jogando sim com os inscritos, cara. Isso daqui são os inscritos. Então, valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E é nóis. E é nóis. E é nóis.